Mendes. Seis décadas de tradição e desenvolvimento. Uma história que nasce em 1956 a partir do espírito empreendedor de seus fundadores. Da primeira serrafita fabricada até as plantas mais modernas da atualidade, a Mendes evoluiu. Conquistou espaço no Brasil e em diversos países do mundo. Mendes. Somos um time que trabalha com paixão e energia naquilo que fazemos. A busca constante por tecnologia, qualidade e excelência são características do nosso DNA. Projetamos e fabricamos soluções robustas, onde o diferencial é a maneira com que atendemos nossos clientes para satisfazer seus objetivos. Uma empresa que soube se reinventar, agregando tecnologia aos produtos e valorizando as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Temos orgulho em dizer que quando o assunto é qualidade e tecnologia em máquinas, somos líderes na América Latina. Temos o orgulho de ser o único fabricante de máquinas na América Latina capaz de desenvolver e entregar soluções completas com alto valor agregado aos nossos clientes. Temos o orgulho de ser o único fabricante de máquinas na América Latina. Temos o artigo mais moderno de instrumentação, de máquinas, desenvolvimento dos nossos colaboradores, não só tecnicamente, como comportamentalmente. Em uma área de 15 mil metros quadrados, são desenhados os projetos mais ousados para atender a necessidade de cada um dos nossos clientes. Por aqui, flexibilidade e o desafio de surpreender fazem parte do dia a dia. Música 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 A Mentes cresceu e com ela cresceu o nosso compromisso em desenvolver as pessoas que aqui trabalham. Elas são as peças-chave de todo o processo produtivo. Por isso, ações de treinamentos e desenvolvimento são constantes em nossa empresa. Música Porque o respeito começa no cuidado com a qualidade de vida e a saúde de cada colaborador, para que todos se sintam parte desta grande missão. O projeto Plantar nos possibilita criar a oportunidade de desenvolvimento e iniciação profissional a jovens em vulnerabilidade social. Com o apoio de gestores, educadores, comunidades e outras entidades, visamos o desenvolvimento do município, da cultura e educação. Acreditar no ser humano e na sua capacidade de transformar, trabalhar com humildade, respeito e alegria faz parte dos nossos valores. O meu vô trabalhou na empresa, depois disso o meu tio, aí na sequência veio o meu pai, anos depois o meu irmão mais velho e o último da família entrar na empresa fui eu, que estou aí já há 12 anos. Tem muitas possibilidades de crescimento aqui na empresa, eu acredito que só depende de cada pessoa. Somos uma empresa familiar e trabalhamos de forma profissional. Nossa missão é fortalecer através dos nossos valores e princípios a capacidade de prosperar de forma sustentável, dando oportunidade de crescimento aos nossos colaboradores. Música Essa longa história de 62 anos construída na nossa empresa, ela tem os fundamentos da humildade, os fundamentos da honestidade, da perseverança com muito trabalho e também na confiança depositada sempre pelos nossos clientes e pelos nossos colaboradores. Mendes, a confiança nos aproxima. Mendes, a confiança nos aproxima.